Olá, bem-vindo ao canal Práticas Pedagógicas. Eu sou a professora Raquel Perini e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre flexão de gênero. Quanto ao gênero, os substantivos podem ser classificados em masculinos e femininos. Temos por regra que todo substantivo masculino é caracterizado pela desinência O e o feminino pela desinência A. No entanto, nem todos os substantivos masculinos terminam em O, como é o caso de líder, telefonema e amor. Então, podemos definir o substantivo como do gênero masculino se vier o anteposto pelo artigo O. O gato, o homem, o amor, cachorro, o líder, o telefonema. O gênero feminino irá seguir o mesmo raciocínio. São substantivos femininos as palavras que têm anteposição do artigo A. A cachorra, a gata, a empregada, a criança. Há, contudo, uma distinção a ser feita entre substantivos biformes e uniformes. Substantivos uniformes são os que apresentam uma forma para o masculino e outra para o feminino, como cachorro, cachorra, menino, menina. Já os substantivos uniformes apresentam uma única forma para o masculino e para o feminino, como borboleta, criança, artista, testemunha. No entanto, é por internet do artigo que classificamos se o substantivo de dois gêneros é masculino ou feminino. Veja só. O estudante, masculino. A estudante, feminino. Além disso, é através do artigo que podemos definir o significado substantivo. Observe. O cabeça. Quando eu falo em o cabeça, eu estou falando no líder do grupo. A cabeça já é parte do corpo. Então, vamos treinar? Assinale a alternativa em que todos os substantivos são do gênero masculino. Então, alternativa A. O fantasma. Ok. A assombração. Pronto. A assombração não é, portanto, já está fora A. B. O profeta. Ok. O fantasma. Ok. O telefonema. É, certíssimo. Esse é o nosso gabarito. Mas vamos dar uma olhada nas outras. Na C. O eclipse. A alface. Pronto. D. O mascote. A assombração. E. O cal. O jacaré. A alface. Então, a resposta alternativa B mesmo. Parabéns pra você.